Fala Família! Beleza Sinistrando aqui com vocês com mais um vídeo, mais um game. Dessa vez estamos aqui com o jogo Emergency, um joguinho que lançou agora em agosto e era de graça. E ele ainda tem multiplayer barra coop. Para quem já jogou Emergency, um dos jogos da franquia, sabe mais ou menos como é o esquema. Para quem não jogou, é um jogo de estratégia onde você precisa completar alguns cenários de acidentes, como incêndio, brigas em bar, tiroteio, enfim. Você comanda basicamente uma equipe de paramédicos, policiais, engenheiro, bombeiro, enfim, guindaste para poder passar por esses cenários. Vamos lá, vamos fazer uma missão aqui para mostrar como é que é, explicar um pouco por cima. A gente tem um mapa do game aqui, cada cenário tem um nível para você estar completando, isso indica a dificuldade de cada um. E você pode jogar tanto o cenário solo como em multiplayer, você pode escolher. Vamos jogar um solo para mostrar como é que é. A gente vai jogar no centrão da cidade, vai ganhar um xpezinho, uma moedinha e pontos de pesquisa. Ele tem um tempo correndo aqui, que é o tempo que vai durar essa missão no cenário, até você escolher para completar. Vamos lá, vamos dar um play solo. Beleza, basicamente esse é o mapa da área, você vai cumprir entre 1 a 3 casos. Ele mostra que o primeiro caso você vai precisar libertar alguém de um carro, um caminhão que está preso e vai ter que socorrer. São duas pessoas para você socorrer, certo? O nível dos ferimentos aqui indica se você vai precisar de um paramédico ou de um médico. Então você precisa ou de um doutor ou um paramédico. Infelizmente o jogo só tem em inglês, mas nada que atrapalhe muito, certo? Aqui ele mostra mais ou menos uma prévia das unidades que você vai precisar, então provavelmente vai ter incêndio, pessoas para resgatar o serviço médico, a polícia, ou vai ter uma briga ou vai ter curioso, então você vai ter que tirar esse pessoal da área com a polícia. E a assistência técnica que seria o guindaste ou o engenheiro. O engenheiro ele geralmente cuida de coisas como ele ajuda o guindaste a tirar a árvore do caminho ou uma área que tenha choque ou desativar a bomba, certo? Então vamos lá. Então esse é o mapa, você não vai usar todo ele, certo? Mas ele vai pipocar outros serviços no mapa, que geralmente é o máximo 3. Pelo menos no nível que eu estou, não sei se mais para frente, o nível mais avançado, vai ter muito mais outros pontos para ajudar. A gente pode escolher aqui alguns bônus, você vai ganhando esses bônus à medida que você vai passando de nível, certo? E vamos dar um ready. Temos um acidente. Temos curiosos. Dá para dar um pause? Não dá para dar um pause. Temos meia hora para completar. Eu vou escolher aqui a viatura então da polícia. Sempre esqueça que é com o botão direito. Temos pessoas presas ali, então a gente tem 3 tipos de caminhão de bombeiro. caminhão para apagar incêndio, um caminhão que tem uma equipe, uma equipe de bombeiros e tem um caminhão de escada, para você socorrer pessoas que estão na parte de cima. Temos um médico e a ambulância. Vamos mandar uma ambulância e um médico. Vamos tirar os policiais aqui da viatura, os bombeiros, e já vamos fazer as ações. Entendido. Enquanto estiver azul, a estrela aqui do médico, o paramédico ele pode ajudar. Se ele passar para amarelo, significa que o caso da vítima já está um pouco mais avançado e você vai precisar do médico, do doutor, vamos dizer. Vamos chamar outra ambulância aqui. Vou mandar a viatura da polícia embora. Atirou os curiosos. Você tem 11 slots aqui embaixo que é... Que é quantas unidades você pode chamar. Tchau. 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 E mandar ele fazer a ação. Mais um acidente aqui com... Com vítima. Curioso. Vamos precisar de um paramédico. Dois paramédicos. Na verdade tem um paramédico. Duas ambulâncias. Vamos precisar de alguém para atirar. No movimento. Vamos precisar de um policial. No movimento. Essa versão do jogo é um pouco mais fácil, um pouco mais simples, porque... Descubra a crew. No movimento. Descubra a crew. Descubra a crew. No movimento. Estou no movimento. De, por exemplo, as suas próprias unidades ou... Os NPC atropelar... Os seus personagens que estão no cenário. Todos vejo. Um caso feito de EMP. Tchau. Entendido. Tchau. Vou pegar esse aqui que está sossegadão e vamos chamar outra ambulância. Tem mais curioso por aqui? Não. Então lá nos anteriores tinha o problema disso aí, né? Você ia fazer uma... uma... um caso? Tinha o problema de os NPCs atropelarem os seus socorristas, seus personagens. Era uma loucura. Vou ter que chamar mais um... mais uma... ambulância. Já deu uma estabilizada. Passa pro próximo. Retornando à base. Acho que não vou precisar mais do... dos bombeiros. Vou ter que chamar outra ambulância. Às vezes compensa mais você mandar o carro ir embora e ir pra outra área e chamar um novo do que usar o mesmo. Desenvolvindo. Passa completada. Desenvolvindo. Retornando ao veículo. Esperando. Passa completada. Retornando à base. Esperando instruções. Retornando à base. velho? É uma loucura no multiplayer. Desenvolvindo. 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 Retornando à base. Organizadinho dá certo, mas é uma loucura no multiplayer, é bombeiro a mais, paramédico a mais, sucesso, nível baixo, nível fácil, só para vocês conhecerem um pouco do jogo, a gente escolhe uma cartinha agora que a gente quer, por exemplo, nós temos proteção contra incêndio para o veículo do engenheiro, proteção contra incêndio contra o caminhão da SWAT, proteção mili contra o guindaste, porque se for um caso onde tem, por exemplo, uma briga, a gente vai precisar do guindaste, pode acontecer das pessoas ali, dos envolvidos, quererem depredar o guindaste, então a gente vai precisar da polícia para conter a pessoa e o guindaste para atirar, seja lá o que for, do caminho. Proteção contra incêndio contra o veículo do médico e proteção contra explosão do veículo do engenheiro. Eu vou pegar fogo do engenheiro ou do médico, é sempre bom você não colocar o veículo perto do fogo, não é mais, se não tiver jeito, vamos no médico. Beleza, aí tem um mini relatório, quantos XP você ganhou, muita moedinha, é isso, beleza? Então é isso, o vídeo para vocês conhecerem o game aí, lembrando que o jogo é de grátis, vou deixar o link na descrição aí para quem se interessar, Emergency, joguinho de grátis, joguinho bacana, joguinho bem legal para vocês aí, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado, não esquece de deixar aquele like aí no vídeo para dar aquela força, até o próximo vídeo, um abraço, tchau!